Fala galera, e depois também de vários adiamentos, finalmente estreou o Jungle Cruise, instalado por The Rock e Emmanuel Blunt. Mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal, a gente precisa muito, mas muito dessa ajuda. Tá conhecendo agora aqui o canal? Seja muito bem-vindo, porque tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então galera, a primeira coisa assim cara, é que me bateu muito um sentimento assim, já logo do começo do filme, o filme já me pegou logo do começo. Isso já é uma coisa que eu comecei a imaginar que isso poderia acontecer, porque eu já tinha visto, inclusive tem um vídeo aqui no canal, sobre as primeiras impressões dos críticos americanos, que já tinham visto esse filme ainda na semana passada. E as primeiras impressões deles, assim cara, já dizia assim, que o tom do filme era realmente um tom muito de aventura, e que a Disney tinha acertado muito nesse tom, porque lembrava muito, principalmente né, a múmia, a primeira múmia lá do Stephen Summers, que era esse lá pelo Brandon Fraser, pelo Rachel Weisz, e cara, simplesmente Piratas do Caribe com Indiana Jones. Então assim, tinha muito esse tom de aventura ali, e que tinha sido um grande acerto já da Disney, e cara, que a química entre o The Rock e Emily Blunt, tava funcionando muito bem pra tudo que tava acontecendo ali. E não só isso né, as primeiras impressões também falavam sobre o Jess Primmons, que faz o alemão, o comandante alemão lá, imperial que tá cara, indo atrás também né, do que cara? Da árvore da vida né, e essa árvore da vida fica cara, na Amazônia, e o filme todo é com base nessa busca né, na relação assim, de encontrar realmente não só a árvore da vida, mas conseguir encontrar a cura pra cara, várias e várias doenças, e basicamente assim, é a salvação de qualquer tipo de doença. Isso que é o principal, é essa a busca que eles estão fazendo aí. E os personagens todos, tirando o personagem do irmão tá, vou falar por exemplo, cara, o filme começa né, com a busca do Aguirre, a gente não entende muito bem qual é a motivação dele, a gente vai entender lá, no segundo ato do filme, onde a gente também entende né, qual é a motivação realmente do personagem do Frank, que é o personagem ali do The Rock. E a busca deles, realmente era pra salvação né, tudo que lá tava acontecendo por causa da salvação da filha do Aguirre. E a maneira como eles agem, ferozmente, contra a tribo, e a maldição que cai sobre eles cara, é aquela parte de aventura de magia, que a gente já viu, principalmente assim, no Piradas do Caribe, que volta a funcionar nesse filme aqui. E cara, eu comecei a falar crítica né, porque esse filme já tinha me pego lá no começo né, e eu fiquei cara, com um sentimento assim de, puta cara, queria muito ter visto esse filme numa tela grande cara, principalmente assim, teve esse filme com a potencialidade de uma tela imax, que funciona junto pra contar toda aquela história, e principalmente pra um filme assim cara, que, ele tá muito bem dirigido, ele tem efeitos assim ó, incríveis, mas o principal cara, acima de tudo o que? O roteiro ele funciona muito, né, dentro dessa aventura proposta aqui, e junto cara, com esses personagens muito bem desenvolvidos, e conseguindo realmente assim, ter uma química pra tudo tá acontecendo, puta cara, eu queria ter visto isso na maior tela possível, com o maior som, tipo de potência mesmo possível, pra conseguir ter ainda mais né, uma experiência. A experiência dentro de casa, naquele ano, ela fica resumida assim, eu assisti pela Disney, pelo Premier Access, então né, por mais assim que, pô, é um ótimo ter essa possibilidade, ao mesmo tempo fica aquela vontade de querer né, poder ter visto isso numa tela grande, mas, cara, ok, são aquelas coisas que acontecem. Tem um detalhe em relação a Lily, que é o personagem da Emily Blunt, que eu gostei muito, que ela não é, em nenhum momento cara, uma donzela em perigo, de jeito nenhum, tá, porque, como é que funciona ali o trio né, principalmente assim, o Frank, a Lily e o McGregor, eles lembram muito cara, aí sim, eu entendi muitas referências em relação da Mooney e do Stephen Summers, porque lembram muito como é que funcionava lá, o personagem do Brandon Fraser, da Rachel Weisz né, e do irmão da Rachel Weisz, e o jeito que eles funcionam aqui é muito parecido, tirando que, aqui o personagem da Emily Blunt, ela não tem a mesma função que o personagem da Rachel Weisz tinha lá atrás, de realmente ser essa donzela mais em perigo, onde tinha o personagem, né, principal, que era do Brandon Fraser, pra realmente enfrentar, né, os perigos ali. Mas cara, o jeito que eles funcionam é muito parecido, e até a busca, né, a principal em relação à lenda, em relação ao que funciona realmente da mitologia, também lembra muito assim. Mas, o que eu gostei é realmente isso cara, ela não tem nenhum resquício de ser uma donzela em perigo, ela realmente tem a força pra enfrentar, e a postura, né, pra enfrentar, tudo, né, e a maneira como eles se conhecem já, cara, é muito massa assim, porque a interação já é imediata, né, o filme tem um ritmo extremamente bom. Inclusive nos momentos do segundo ato, onde a gente tem, né, explicação por completo. O que aconteceu realmente, né, com aquela busca do grupo do Aguirre, onde a gente conhece, né, que o Frank também era lá, o Frank era o Francisco, que também tava lá, ele também faz parte de ser um desses membros que foram pegos, né, pela maldição que aconteceu ali pelo chefe da tribo. E nem ali o ritmo do filme, ele tem problemas, tá. É obviamente que ele tem uma, um pouco de diminuição, porque precisa ser contado a história em detalhes. Só que a maneira, inclusive, né, que é encontrado, pra ser contado realmente esses detalhes, mantém o ritmo do filme. E isso que é o principal, cara. E outra coisa é que os alírios cômicos do filme, em nenhum momento, eles ficam além. Eles não são forçados, eles conseguem realmente compor a história pra realmente funcionar como um livro cômico. Porque a gente tá vendo, cara, um filme pra família toda, né, um filme, cara, de classificação ali, livre, entendeu? Ele não tem coisas que vão realmente ser além disso. Então, ele precisa funcionar dentro dessas regras, dentro desses elementos. E ele realmente consegue fazer isso, né. Ele não... Os perigos ali, cara, por mais que são muito interessantes, e são muito bem realizados pelo Jovem Colégio Serra, que, inclusive, né, o The Rock, isso foi uma crítica americana que vocês sabem. Quando a pessoa viu o filme, né, o crítico americano viu o filme, entendeu muito porque que o The Rock quis muito que o Jovem Colégio Serra dirigisse o Adão Negro também. Foi muito, cara, do que ele viu e do que ele conseguiu identificar de potencialidade do trabalho do cara. E o cara, cara, ele sabe fazer muito bem, assim. E muito desse ritmo imposto no filme é dele, tá? É uma marca ali que tá muito clara dele ali, de como conseguir funcionar todos os elementos dessa aventura de ação. Cara, foi uma baita surpresa, assim. Pena que esse filme, eu acho que ele vai ter, cara, um grande problema pra conseguir ter uma sequência, tá? Porque fica uma grande... Não tem uma ponta, ele não tem uma cena pós-créditos, tá? Não tem nada. Mas ele fica, assim, algo montado pra poder ter uma sequência, poder ter uma nova aventura desse trio ali reunido, né? Porque agora eles estão em Londres, né? Eles acabam com o filme em Londres, acabam ali com o personagem do Frank, né? Liberto também, da maldição. Então, cara, fica ali a possibilidade, mas eu acho que esse filme não vai conseguir ter uma grande quantia arrecadada nas bilheterias, principalmente americanas, que é onde realmente se tem esse potencial ali. E acho que no Premium Access também não vai ter esse grande retorno. Então, cara, fica assim, né? Querendo ou não, essa oportunidade ele perdida, porque, pô, o filme merecia, acho que, muito mais do que ele vai receber. A crítica já tá abraçando o filme, já tá dando, tipo, muitos elogios pra todos os elementos ali, como eu acabei de falar pra vocês também, as coisas que eu adoreste também. Teve momentos ali, cara, que eu ri bastante nesse filme também, porque os alívio dos cômicos funcionam muito bem pra qual é a proposta que tá acontecendo. E, realmente, a aventura prende. A busca deles, realmente, é uma busca muito massa de contexto. A parte de lenda, de mitologia, funciona muito bem também. A questão da floresta, né? contra-atacar através da maldição, porque, como é que funciona? Cara, é um filme, assim, ó, que funciona muito bem com uma baita de uma aventura pra poder te divertir naquelas duas horas ali. Então, assim, por mais que eu ache muito que esse filme não vai acabar ganhando uma sequência por causa do contexto que a gente tá inserido hoje, né? De, realmente, não ter, acho que, o retorno devido, a atenção devida pra esse filme, cara. Fica uma esperança, assim, pra poder ver uma quantidade desse filme, assim, cara, mas com a mesma direção, com esse mesmo elenco aqui, porque daí é a possibilidade de contar e conseguir abranger muito mais e conseguir ver, cara, isso numa tela gigante, assim, também vai ser incrível. Coloca lá embaixo nos comentários o que achou do filme e não esqueça daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Tx04, viva o sonho, aqui. Tx04, 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 Obrigado.